O que ele vai dar para o Rio e o seu fome, ele perder hoje. Ele vai ter muita chance, tem que morrer no segundo seleção, pegar uma seleção do país de fariocas, o que passou? Só ele! Vamos, Henrique! Vamos, vamos! Eu não perdi a votar, ele vai ter que tomar esse público, que faria o que ele vai ter, que tomar esse eleitor, é muita falta aí. O que é que o Paulo Guilherme saia? E até o Rio que saia? Vai! 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 Ele é bola! Ele é uma polícia carioca. O cara tem um barulho Aquele que não voa, ele é um Goiabê É um Goiabê É um Goiabê É um Goiabê Ele não marca nada É um Favô de Marcos É um Favô de Marcos Aquele que eu vou sair Fica a gente com a gente com a gente com a gente com a gente Marquendo Ele quer jogar o Lelourinho É um Goiabê Deixa eu voltar Vamos Não Olha quanto tal ele voou Ele é muito doido Ele é muito doido A suarogma é enorme O querido Santos, o campeão da corativa e a banda mudou a partir de carreira a Antoni o Digital da França o campeão o campeão o campeão o campeão o campeão Aplausos Aplausos Aplausos